Lançado hoje o ano olímpico para o turismo. O evento é um marco na preparação do setor para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Especialmente para o revezamento de tocha olímpica, que percorrerá mais de 300 cidades. A presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento. 15 mil atletas de 205 países, 25 mil jornalistas do mundo todo e uma estimativa de 300 mil visitantes estrangeiros. Os números revelam o potencial turístico das Olimpíadas, que vão ser sediadas pela primeira vez no Brasil e na América do Sul no ano que vem. O Rio de Janeiro, palco principal dos Jogos, já dobrou a capacidade hoteleira, revitalizou a cidade e promoveu melhorias na mobilidade urbana, em parceria com o governo federal. As ações de preparação do Rio e das outras 300 cidades do país, por onde a tocha olímpica vai passar nos 100 dias que antecedem os Jogos, foram destaque no lançamento do ano olímpico para o turismo, nesta quarta-feira em Brasília. Os Jogos Olímpicos, eles vão perpassar todo o imaginário de cada um dos brasileiros. Primeiro, porque a tocha olímpica percorrerá 300 municípios em um ritual de 100 dias anteriores à abertura dos Jogos. Isso vai mobilizar em todos os cantos do Brasil a atenção das pessoas. E vai permitir que nós mostremos ao mundo as belezas naturais e a diversidade cultural do nosso imenso território. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o turismo é um dos setores que mais tem a ganhar com as Olimpíadas, momento em que os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Nós hoje passamos por alguns momentos de dificuldades econômicas, elas são conjunturais, nós temos todas as condições de superá-las, o país hoje é mais robusto, o país hoje tem mais flexibilidade, mais resiliência do que em qualquer momento de crises anteriores. Tenho certeza que a atividade turística é uma forma de construir também o otimismo em nosso país. O hino nacional, executado por um acordeão do Paraná e uma sanfona do Rio Grande do Norte, não deixa dúvidas da diversidade que espera o turista de norte a sul do país.